Olha só pra o vento é um samba e não Tu quando dança é dois passinhos e sol Abro a janela e o ar inspira o sol a vir Mas tu és de chuva e não sorri Toda planta que mastiga o sol Pede sombras no quintal Fiz o meu jardim na tua cama Tu só não cansa de pisar na cama Afasta o bolha só pra o vento o samba e não Tu quando dança é dois passinhos e sol Abro a janela e o ar inspira o sol a vir Mas tu és de chuva e não sorri não Toda planta que mastiga o sol Pede sombras no quintal Toda planta que mastiga o sol Pede sombras no quintal E deixa a flor nascer que a morte colhe Deixa a flor nascer que a morte escolhe Deixa a flor nascer que a morte colhe Hoje a flor nascer que a morte colhe Eu fiz o meu jardim na tua cama Tu só não cansa de pisar Não pisa na grama Não afasta um olhar Só pra o vento é um samba em dó Tu quando dança Dois passinhos e só